A tribo na rua Som e fúria O choque na esquina Você na situação Nossa corporação Transatitude Das armas aos meus Monólogo e grudo Discurso avancado Mistério e corretor Te rode a bandeira Em honra pro cristão Cercamento de cão Defensivos agrícolas Morte ao gentil E a nossa preta vai Da polisfamília Da vida televisão Da história que vira Do golpe e revolução Da nossa fundação Da nossa preta vai Do golpe e revolução Do golpe e revolução Música Música Ouvi a sombra De uma cidade Empebrada no coração Música 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 Música